Estou muito satisfeito pelo que o Anápolis mostrou, principalmente depois que eu cheguei aqui. Eu acho que é fruto tudo de um reconhecimento dos próprios jogadores, da capacidade do que eles são, tem o direito do que eles são capazes mesmo de produzir. Eu acho muito interessante isso e por todo momento um grupo calado, um grupo reduzido, um grupo dentro das possibilidades do clube e que podendo chegar agora ainda em uma outra situação. Foi uma pena a gente não ter conseguido mais uma ou duas vitórias aí que é para a gente estar dentro dessa final de campeonato. Olha, eu acho que primeiro a gente está feliz por ter classificado, conseguido a nossa classificação antecipada. Hoje foi um jogo que a gente queria vencer, mas o mérito do adversário também veio forte, brigando contra o rebaixamento e a gente não jogou tudo que a gente sabe. Agora, na semifinal, os quatro times que chegaram são os melhores. A gente sabia que nessa semifinal quem a gente pegasse vai ser uma pedreira, mas a gente está preparado, temos que estar bem focados essa semana, treinar mais, para que a gente possa ir nesse primeiro jogo aí, um jogo fora de casa, um jogo difícil, a gente consiga um bom resultado. A gente sabe que agora começa outro campeonato, mata-mata, é uma competição diferente de fase de classificação, são apenas dois jogos, tiro curto e a gente não pode errar. Tranquilidade e foco nesse momento para que a gente possa conseguir chegar à final. Quando acontece uma derrota, ela pode vir no momento certo, na hora certa, e acho que a gente vai amadurecer muito. A gente, sem dúvida, já vem nove partidas invictas, uma hora tinha que acontecer a derrota. Ainda bem que aconteceu antes da semifinal, né? Então vamos analisar, avaliar e fazer uma reflexão. Agora acabou, o que ficou para trás já ficou. Quem vive do passado é museu, classificação na primeira colocação. Agora nós vamos viver um outro campeonato, mata-mata. Agora, verdadeiramente, nós vamos buscar o espaço que a gente, desde o início da competição, a gente almejou, está almejando. E o objetivo nosso é chegar às finais. O time que apresentou um rendimento, uma postura, um comportamento, uma média, uma pontuação, como é a parecidência, ela não pode escolher adversário. Então nós temos que nos preparar. É lógico que a gente pensava uma coisa, aconteceu outra, mas eu estava torcendo para pegar a equipe que todas elas têm um nome, têm um peso, têm camisa, mas pelo que a parecidência fez, sem dúvida, agora sim, isso agora é briga de cachorro grande. Se eu perder para o Vila dentro do campo, fico feliz, vou bater palma e parabenizar eles. Agora, se a gente tiver mais competência dentro do campo, queremos que a parecidência saia vitoriosa. Eu não quero que nada aconteça para prejudicar a parecidência, porque a parecidência não tem nada a ver com isso. Ela está na final por mérito. Olha, a semifinal já está tudo conversado, premiação toda já está resolvida. Agora, a final, você só conversa. A final, se você passar, né? Então, o grupo mesmo pediu que a gente não falasse em final. Então, vamos falar em semifinal. Só um dado para o Cocá, para que vocês comentem. O Vila Nova é um time que não chega na final do Campeonato Goiânia há 11 anos. Se ele não chegar a esse ano, completa 12. Ok? Então, são 11 anos. 11 anos. E, Cocá, nos últimos 30 anos, 30 anos, os dois presidentes da federação são vilanovenses. Um foi o Wilson da Silveira. O outro é, que é o André Luiz Pita. E nunca escondeu isso de ninguém. Já deu entrevista para a gente aqui falando o que é. E o Vila tem 11 anos que não chega nem na final. Então, para com essa história de querer falar que o Vila vai ser ajudado, que tem sido ajudado, porque não tem. Pelo amor de Deus. E a parecidência tem time para ganhar do Vila. Se tivesse que ser prejudicada, não ficaria nove jogos sem perder. Sete vitórias seguidas, né? Não começa chapelo em ovo, não. Essa briguinha de bastidor aí é enjoada demais. Agora, sim, a situação da parecidência em relação aos três da capital. Ela só não ganhou do Atlético. Porque ela ganhou um jogo do Goiás aqui, empatou lá. Ela ganhou um jogo do Vila aqui, perdeu lá. Do Atlético, ela fez uma partida só, empatou a um. Então, a parecidência está credenciada da mesma forma que estão Goiás, Atlético e Vila. Esse mimimi é enjoadinho, né? É enjoado, né? Na verdade, apontar culpados por causa de uma provável desclassificação, colocar pressão sobre a arbitragem, transmitir... Lá no Vila Nova já tem uma zona que é um chorão, que acha que todo mundo é contra ele. Responsabilidades, né? Tem mania de perseguição. Ele é tipo o Celso Rote. Aí o Cocá, o time dele terminou em primeira, ele está preocupado com a arbitragem, com o extracampo. Pelo amor de Deus, gente. Isso é antigo, né? É chorão, né? É o negócio de demodê. É, ele não está preocupado. É, do Calazã, do Wilson... Não, ele não vai preocupar da gente. Ele vai colocar pressão. É uma guerra psicológica. Luiz André, você demodê, meu caro. Abraço para o Jurandir. Fala, Doni. É, não, ele não está preocupado, não. Ele está pondo pressão. Está irritando. Não, ele está pondo pressão para a arbitragem ficar para o lado dele. Isso é uma tática no futebol mais recente que foi inventada pelo São Paulo. São Paulo que faz isso o tempo todo. Vai jogar, já... O árbitro vai roubar da gente. E deu certo muitas vezes. Por isso que os outros ficam imitando. Aí chega lá, o árbitro ajuda o São Paulo. O Cocá tem que saber de uma coisa. O futebol hoje, o árbitro, ele, se ele errar propositalmente a favor de algo de velho, liquida a carreira dele. Porque tem quantas câmeras? O olho de câmera não pisca, como diz o Teodoro Castro. O Jefferson Ferreira, você pode ver que ele vai dar uma... É, eles vão dar uma secada nele. Já tinha pitado uma partida ruim, Vila Nova e Tumbiara. Aí hoje ele foi péssimo. Mas é um árbitro que tem futuro, tudo. Então vai chegar a hora também que é a hora daqueles que estão melhores para estar. E não existe essa. Árbitro nenhum vai querer favorecer A ou B, porque ele sabe que a carreira dele fica em jogo numa partida dessa.